Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina, pintura em tecidos e crochê, e hoje eu venho mostrar esse monte de mini aqui, tá? Porque eu acabei de gravar pra vocês aqui esta mini para o canal. O Lucas está fazendo a edição e amanhã, quinta-feira, vai entrar pra vocês a videoaula desta belezura aqui, ó, tá bom? E aí, eu venho trazer para vocês essa menininha aqui, essa mini, e vamos ter outros modelos de mini também. Essa daqui, gente, eu já ensinei aqui no canal, tá? Ela já está vendida, essas três minis aqui, já está até paga pela minha cliente, tá? Essa mini aqui, essa mini aqui, eu ainda não ensinei no canal, tá? E eu vou estar ensinando, que faltou essa mini aqui, tá bom? Que é essa videoaula aqui, ó, de amanhã, tá? Então, venho mostrar pra vocês essa videoaula aqui, linda, pra vocês amanhã, tá? Agora, essa mini aqui, eu já ensinei no canal, já ensinei pra vocês aí no canal, tem vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo a aula, o passo a passo dessa menininha aqui, dessa mini, tá? Essa daqui é a nossa aula desta quinta-feira, tá? Esta daqui, eu já ensinei pra vocês aqui no canal também, inclusive, ensinei esta linda saia, este lindo barrado, ensinei este barrado e ensinei este barrado aqui já. Então, eu vou colocar pra vocês as videoaulas das minis, nós vamos sair um pouquinho das bonequinhas e nós vamos agora pintar outras coisas um pouco, tá? Depois a gente volta com as bonequinhas, porque tá, ah, tá meio, assim, cansativo só bonequinha no canal, tá bom? Então, a gente também vai começar a pintar outras coisas aqui, bem legal. E essa daqui é a mini que vai entrar amanhã e vai vir outras minis segurando bolo, segurando xicrinha, essa aqui tá segurando um cupcake, vai vir Mickey e outras cocitas más, tá bom? Então, esse aqui é só uma amostrinha do que vem pela manhã aí, tá bom? Hoje é dia 18 de agosto de 2021 e amanhã, dia 19 de agosto, vai entrar esta belezura aqui que vocês estão me pedindo muito mini, pintar mini, pintar mini! Então, vamos pintar mini, vamos pintar um monte de coisa legal, tá bom, gente? Ó, vem aqui no canal, vou postar, vai lá na descrição do vídeo pra pintar essa boneca, essa mini, pra fazer esta saia, esse barrado, esse barrado e essa mini e esse barrado também já tem no canal e a sainha desse barrado, tá? E eu vou deixar todinha aí na descrição do vídeo pra vocês estarem pintando aí comigo, olha que turminha, vamos passear aqui em cima? Dessa turma gostosa aí de mini, olha isso! E essa daqui é a nossa próxima, ó, até o cabo aparecendo aqui, ó! E essa aqui é a nossa próxima videoaula, então aguardem, porque ela está belíssima e o risco eu vou deixar lá no meu grupo do Facebook e dessa daqui, ó, já tá lá no grupo do Facebook e essa daqui também já está no grupo do Facebook, tá bom? Então, um beijo, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a nossa próxima videoaula, tchau, tchau!